Olá, amigos do YouTube, eu estou bem-vindo para vocês mais um gameplay de Subway Surfers. Esse aqui é um gameplay muito especial, pois atingi um recorde no jogo. Desta vez o meu recorde é na quantidade de moedas. Olha só, galera, passei dos 7 milhões de moedinhas aqui no Subway Surfers. E, cara, na verdade, já faz algumas semanas que eu passei dos 7 milhões. Porém, isso foi pouco antes de sair a atualização de Amsterdã, aí eu acabei gastando umas moedas, por isso não gravei o vídeo para vocês, porque não era 7 milhões definitivo. Agora eu vou ficar com esses 7 milhões aqui em definitivo, porque ainda tem muito tempo da atualização, vou acumular muita moeda, então provavelmente vou juntar a quantidade de moedas para comprar personagem e prancha da próxima atualização. Isso se não for repetida, né, porque tem muita chance da próxima atualização ser repetida, e aí eu já não preciso comprar o personagem e prancha. E olha só, também ainda estou nas 800 chaves, está sofrido para chegar nas 900, hein? Para chegar nas 1000 também, porque eu acabo gastando bastante. Mas vamos lá fazer um gameplayzinho, então. Vamos jogar aqui um pouquinho com a Jolien, a personagem lindona da atualização, e vamos com a prancha Monster, claro que eu adoro tanto. E seguinte, galera, eu tenho esse meu progresso aqui do Subway Surfers desde o começo de 2015, tá? Quando eu jogava no iPhone 5S de 16GB na época. Aí eu passei esse progresso depois para o iPhone 5S de 32, e agora estou no 6S. Então eu já passei por vários aparelhos, por isso eu tenho tantas moedas no jogo. Muita gente me pergunta, Marcelo, como você tem tanta moeda no game, o que você fez, hein? Inclusive tem pessoas que vêm me acusar de usar hack. Ai, 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 coitado de quem acha que eu uso hack, cara. Essas pessoas realmente não conhecem um pingo da minha história aqui com o Subway Surfers. Mas, seguinte, eu tenho tanta moeda, como eu falei, porque eu já jogo com esse progresso há uns 2 anos. Então, olha aí, já está um grande motivo para isso. Outro grande motivo é que eu tenho Double Coins praticamente desde o início, ou seja, cada moeda que eu coleto aqui vale por 2. Eu comprei esse recurso no jogo, custa aí pouco mais de 10 reais. Outra coisa é que eu me dedico bastante, né? Subway Surfers, todo dia estou jogando, estou sempre me dedicando. Consegui bater meus recordes aí no Top Run toda semana. Estou sempre trazendo vídeos para vocês, então sempre nos vídeos eu acabo coletando bastante moeda também. Então eu consigo com uma grande facilidade essa quantidade. Inclusive também ganhei alguns jackpots, ganhei super jackpot aí no decorrer desse meu progresso que eu tenho hoje em dia aqui com vocês, tá? Então esses são os motivos pelos quais eu consegui ter tanta moeda no jogo até este momento, tá? E se você acha que eu tenho moeda pra caramba, minha nossa, o Marcelo tem um absurdo. Meu amigo, você não viu, tem inscritos do canal aqui que são muito mais viciados do que eu. Tem inscrito aqui que tem tipo 20 milhões de moedas, cara? Sério mesmo, absurdo. Mas tem uma galera que é muito viciada mesmo, tá? E claro, como de costume nesse tipo de vídeo, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo do vídeo quantas moedas você tem no momento no seu Subway Surfers. Quantas moedias você tem? Comenta aqui embaixo e também comenta quanto tempo que você está jogando com esse progresso que você tem aí essas moedas, tá? Isso é muito importante você comentar, porque pode ser que você tenha pouca moeda, mas você tem esse progresso há pouco tempo. Talvez você teve que reiniciar o jogo por algum motivo. E olha o bug do tênis invisível continua, galera. Lembra que surgiu na atualização passada? Olha só. A Jolien tá dando pulo alto e ela tá com o tênis ali embaixo ativado, tá vendo? Só que não aparece no pé dela. Não tá com aquele tênis, aquela botinha, né, que a gente tem aqui. Caraca, hein? Bem bizarro. Então a gente continua com esse bug. E vocês gostam dos gameplays de Subway Surfers no canal? Você que tá assistindo aí, curte que eu traga vídeos desse jogo, quer que eu continue trazendo todo dia pra você? Então não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, hein? Seu joinha é muito importante aqui embaixo. Se você estiver vendo esse vídeo e ainda não tá inscrito no canal Marcelo Souza F, caramba, o que você tá perdendo tempo? Clica no botãozinho vermelho ali e inscrever-se pra você tá inscrito no canal e não perder mais nenhum vídeo, pois todo dia tem vídeo novo. Também me acompanhe nas redes sociais, meu Twitter, Facebook e Instagram estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E eu vou continuar trazendo esse tipo de vídeo pra vocês, galera, tanto no iOS quanto no Android. No Android meu progresso ainda é bem inicial, então eu tô fazendo até bastante vídeo lá agora no momento pra vocês. Mas aqui no iOS eu vou fazer vídeo de 1 em 1 milhão de moedas e de 100 em 100 chaves. No Android eu vou fazer de mais ou menos isso também, tá? Quando eu chegar em 1 milhão de moedas no Android eu faço um vídeo pra vocês. Ou quando eu chegar em 500 mil, talvez também. E de 100 em 100 chaves. Então fica aí esta promessa pra vocês de vídeos que eu vou trazer pro canal aí de Subway Surfer sobre metas alcançadas no game. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês te curtirem esse gameplay. Um grande abração a todos vocês. Ah, e boa sorte pra você aí também que tá querendo juntar moeda. Tomara que você consiga muitos milhões também. Lembrando que terça-feira é o melhor dia pra você tentar ganhar bastante moeda. Comprando o Mr. Box pra tentar ganhar um mega jackpot. Galera, um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.